Porque aqui na VM, putaria tá demais Ela joga, joga, chata e o fio pra trás Então vem pra cá mulher, senta, senta e tu toma Rebolando o vento, ato novinha aqui da grama Pega a visão, pega a visão Na onda entorpecente Vou te levar pra minha casa e te deixar inconsciente Na onda entorpecente Vou te levar pra minha casa e te deixar inconsciente Toma peru atrás, peru de lado, peru de frente Toma peru atrás, peru de lado, peru de frente Toma peru Então vem foder, com a tropa da VM Novinha safadinha, a bunda agora tu treme Novinha safadinha, agora a bunda tu treme Porque aqui na VM, putaria tá demais Ela joga, joga, chata e o fio pra trás Então vem pra cá mulher, senta, senta e tu toma Rebolando o vento, ato novinha aqui da grama Pega a visão, pega a visão Na onda entorpecente Vou te levar pra minha casa e te deixar inconsciente Na onda entorpecente Vou te levar pra minha casa e te deixar inconsciente Se deixar inconsciente Toma peru atrás, peru de lado, peru de frente Toma peru atrás, peru de lado, peru de frente Toma peru Então vem foder, com a tropa da VM Então vem foder, com a tropa da VM Novinha safadinha, a bunda agora tu treme Novinha safadinha, agora a bunda tu treme Novinha safadinha, agora a bunda tu treme